Música Nossa primeira passagem pelo continente africano não poderia começar por outro país. O 3 em 3 de hoje na belíssima e moderna África do Sul. Música Se você quiser ter a melhor vista de Cape Town, vem direto para Table Mountain, uma das 7 maravilhas naturais do mundo. A Table Mountain é tão grande que se torna praticamente onipresente no cenário de Cape Town. São quase 3 quilômetros de comprimento e mil metros de altura em seu ponto mais alto. A subida é feita por meio de um teleférico que gira 360 graus, fazendo com que você tenha uma vista privilegiada independente da sua posição na cabine. De lá de cima dá para ver a cidade toda aos pés da montanha, incluindo o estádio Greenpoint, construído pela Copa de 2010, e outros pontos históricos como a Robben Island, a pequena ilha onde Nelson Mandela ficou preso durante os anos de Apartheid. Música Não tem como você vir para a África e não fazer pelo menos um safari. A gente está aqui em Fairy Glam, vamos entrar no carrinho agora e vamos tentar achar o Big Five. Vamos ver se vai rolar. Localizado em Worcester, o Fairy Glam Game Reserve está apenas uma hora de Cape Town, sendo assim a reserva mais próxima da cidade. O passeio pode ser feito em dois períodos, de manhã ou à tarde. E durante o percurso você poderá dar de cara com o Big Five, ou seja, os cinco animais mais difíceis de serem caçados. Por ser uma reserva, há grandes chances de encontrar a maioria deles. Durante nossa visita só não vimos o Leopardo, o mais raro de ser visto por ter hábitos mais noturnos segundo o nosso guia. Se você não tiver tempo ou disponibilidade para ir até o Kruger, o safari mais famoso da África do Sul, o Fairy Glam pode ser uma ótima opção. Essa aqui é a Baldur's Beach, e além dela ser uma praia muito bonita, ela é muito famosa por aqueles amiguinhos que estão ali atrás. São mais de 2.200 pinguins aqui no Parque Nacional Table Mountain. Se você achava que só podia ver pinguins em lugares extremamente frios, se enganou. Há pouco mais de 40 quilômetros de Cape Town, você pode ver muitos deles tomando sol, dando um mergulho ou simplesmente correndo entre as pedras, fazendo a alegria dos visitantes. O acesso ao local onde eles ficam é feito por passarelas de madeira, que te deixam próximo aos animais, mas mesmo assim te mantém em uma distância segura. E como a Baldur's Beach fica no caminho do famoso Cabo da Boa Esperança, muitos tours fazem uma parada estratégica por lá. Em algum momento da sua vida, na aula de história, você deve ter ouvido falar no Cabo da Boa Esperança. E hoje a gente está aqui na África do Sul, para te mostrar como ele realmente é. Com o visual de tirar o fôlego, o Cabo da Boa Esperança é o ponto onde os oceanos Índico e Atlântico se encontram. Foi ali que em 1488, o navegador português Bartolomeu Dias descobriu ser possível chegar ao Oriente pelo mar. Ali também fica o Cape Point, um pico de mais de 200 metros que pode ser alcançado por uma trilha ou pelo funicular. Independente da opção escolhida, a subida vale o esforço, tamanha a beleza do cenário. O complexo turístico ainda conta com algumas lojinhas e o restaurante Two Oceans, que serve excelentes frutos do mar com vista para o encontro dos oceanos. Nada mal, né? Se você gostou do nosso vídeo, curta, compartilhe e, claro, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Um abraço e até o próximo episódio do 3 em 3. Tchau, 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 tchau.